Oi, Gabizetes, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um serum, na verdade um óleo serum da L'Occitane, chama Immortale Reset Esse aqui, da minha marca que eu quase não amo, né? Bom, o que ele promete? Revitalizar a pele, amenizar as linhas finas e deixar uma radiança na pele, a pele radiante pela manhã Então você passa a noite, antes de dormir, uns três pumps, quatro no meu rosto O meu está acabando Olha, pode ver aquele amarelinho, ele tem como se fossem cristalzinhos de óleo assim, olha Não sei se dá pra ver Mas é sensacional, tô passando há um mês e eu achei que as linhas finas já diminuíram muito Ele não dá espinha, o que é muito importante, tipo, ele não é oleoso Então o que eu faço? Eu pego na quina, no dorso da mão e clico Um, dois, três, quatro Viu? Só quatro desses já dá pro seu rosto inteiro Pego e espalho por todo o rosto Em movimentos ascendentes Então, sempre pra cima Inclusive nos olhos, tá? Eu passo nos olhos também Porque é onde eu tenho mais linhas finas Nos olhos Na testa E nesse bigode japonês aqui A gente faz assim, ó Passa Até absorver tudo Ele absorve super rápido Ele não é oleoso Apesar de ser taxado de óleo, né? Ser um óleo Você faz essa massagem Você pode fazer uma massagem Que eu aprendi na minha ioga Com a minha professora Marcela Você vai fazer com os quatro dedos assim, fechados Você faz pra cima Esse movimento Da sobrancelha pra cima E vai fazendo Assim, ó Que você faz ativar A circulação do rosto E a melhor absorção Ó, olha como muda a sobrancelha Ela até sobe É tipo um pilim natural Aí aqui você vai concentrar os dedos Fazer assim com a boca E puxar Puxa Sempre puxando, tá? Olha aí Já absorveu Nem coisa de dois minutos Já estou pronta pra dormir Já renovada Amanhã eu acordo com a pele super boa Sem espinhas Sem oleosidade Pronta pra começar o dia bem Com as linhas Com o rosto descansado Essa é a verdade Esse serum Ele deixa a sua pele descansada Então a dica de hoje é essa Da L'Occitane Immortelle Hill Reset É muito caro Infelizmente Todos os produtos da L'Occitane Não são baratos Ele durou um mês Mas assim Vale a pena Se você quer investir No seu rosto Na sua beleza Se você já tem mais de 30 anos Tá preocupada com as linhas finas aí Vale a pena você comprar esse serum Da L'Occitane Fica a dica de hoje Da Gabi Um beijo E até a próxima Fica a dica de hoje Fica a dica de hoje